Gênesis capítulo 6 A corrupção geral do gênero humano E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres e todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé três filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé, O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de cofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de trezentos côvados o comprimento da arca, e de cinquenta côvados a sua largura, e de trinta côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie meterás na arca para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu, toma para ti de toda comida que se come, e a junta-a para ti. E te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. E aí E aí E aí E aí E aí